HOMENS, MULHERES, CRIANÇAS, SEUS GRITOS PARARAM, MAS AINDA POSSO OUVIR VOCÊS. Deve dar pra abrir essa escotilha com uma explosão por dentro. Capitão! Está aí? Capitão, a transmissão está bem fraca. Abra caminho pela cidade e chegue ao State Building. E cuidado com... Nossa, minha cabeça. Estou meio tonto, Capitão. Cuidado. Cuidado com as equipes de busca nazistas. Era o que eu ia dizer. E aí? 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau.